E aí MUDER NA JEZA MUDER NA JEZA MUDER NA JEZA MUDER NA KAMBOU MUDERНА AGÍBÉC Agora venha A gente não que tudo está a ser, nos propôs de assíguer, Chamos todos, a que a gente peste, o que a gente vai liberar, Como nós temos, nos pôtes, nos pôtes, nos amores e nos nascos. Ouvirá os que nos otimismo, não só vamos viver por jamais. Ivo a Pú, na terra de vista, ilumitê-la vai progrer Ivo a Pú, na terra de vista, ilumitê-la vai progrer Ivo, na terra de vista, ilumitê-la vai progrer Ivo, na terra de vista, ilumitê-la vai progrer